E aí porcada, beleza? Web Rádio Porco chegando na área, isso aí. Chegou, gostou do conteúdo? Deixa aquele gostinha, pra fortalecer ainda mais aí a Web Rádio Porco. É, notícias de hoje, notícias não tão boas, né? Já sabíamos que ia sair caro o ingresso aí, né? Pra final, dia 27 de novembro, Palmeiras vs Flamengo lá em Montevidéu. Mas não sabia que era tão caro. Mil e cem reais, pasmem porcada. Mil e cem reais o ingresso mais barato, viu? Não é o mais caro não, mais barato, mil e cem reais, mais que um salário mínimo. Meu Deus do céu, fora a passagem, que também não é tão barata, né? Nem de ônibus é barato, então fica difícil, hein? Vai ficar difícil pra ver o Palmeiras aí na final da Libertadores. Ou, né, quem tiver disposto a gastar uma bala pra assistir o Palmeiras e o Flamengo lá em Montevidéu, dia 27. Mil e cem reais, hein, cara? É meio surreal até você pensar um ingresso, paga mil e cem reais. Mas tem gente que tem, né, cara? E, pô, por que não, né? Se eu tivesse, também iria, com certeza, lá pro Uruguai. E outra notícia que não é tão boa, o Jorge, né? Jorge, depois de uma sequência aí de jogos, sentiu, né? Sentiu esse desconforto muscular, vamos dizer assim, né? E desfalca, né? Desfalca o Palmeiras aí contra o Ceará. O jogo que vai ser quarta-feira, 19 horas, ao vivasso, na Web Rádio Porco. Então, o Jorge sentiu aí o desconforto muscular, né? E tava fazendo uma boa sequência, né, de jogos aí. E sentiu esse excesso de jogos, né? Ele que veio de uma contusão séria, né? Uma contusão grave ali no joelho. Então, o Jorge aí vai desfalcar o Palmeiras contra o Ceará lá. Que já chegou, o Palmeiras já chegou lá em Fortaleza, na tarde de hoje, terça-feira. Então, o Jorge, infelizmente, não vai participar do jogo. Certo por cada ingresso caro? R$1.100,00. E Jorge, que infelizmente sentiu aí o cansaço, né, das partidas realizadas pelo nosso lateral esquerdo. É isso aí. Valeu, tamo junto. Esquece, hein? Chega junto amanhã, a partir das 18 horas e 40, tá um vivaço pela Web Rádio Porco, a rádio de palmeirense pra palmeirense sempre. Valeu, tamo junto. É nóis, Palmeiras. Sempre. Valeu, porcada. É nóis.